Foram cerca de 750 inscrivães no estado de Mato Grosso que entraram em greve. A categoria reivindica pela reestruturação de carreira acordada com o governo passado, no início de 2014. Apenas 30% do efetivo irão atuar nas delegacias de Mato Grosso. O governador prometeu a todas as categorias que os acordos então firmados seriam honrados. Inclusive na posse dele foi uma das falas. E até o momento o acordo que foi firmado com a nossa categoria não foi honrado. A alegação hoje é que não tem dotação orçamentária. Procede? Isso. A princípio ele alegou que seria ilegal o acordo que foi firmado. Depois demonstrado para a equipe do governo que realmente era legal. Ele simplesmente disse que não havia caixa para pagar. Até então é a alegação do governo. Aqui a categoria quer? É um acordo que foi firmado, que é a lei 540 de 2014. Foi um acordo firmado com o governo passado e que o governo atual não honrou. E a população? Como fica nessa situação? Por exemplo, alguém que quer registrar um boletim hoje. Os boletins de ocorrência estão sendo registrados normalmente, porque isso é um serviço dos investigadores de polícia. Mas o andamento dos despachos que são feitos pelo delegado de polícia, que não é espaçado, esses despachos, não estão sendo tomados providência. Ainda segundo o escrivão João Cavur, a greve vai continuar até o governo atender as reivindicações da categoria. Além de ter 30% do efetivo, os escrivães vão prestar alguns serviços para a população. A atuação dos autos de prisão em flagrante de delito serão feitos normalmente, como já vem sendo feito. As medidas protetivas da lei Maria da Penha também serão realizadas e o cumprimento de mandados de prisões. Esses serviços serão executados normalmente. Cavur, agora o governo sabe que você já está em greve, todos sabem. O que eles falam? Como andam as conversas, Cavur? Até o momento o governo não abriu nenhuma roda de negociação. Simplesmente bateu o pé, falou que não tem dinheiro e ficou por isso mesmo.